Fala rapaziada, to aqui com meu corote, passou o gari agora a pouco, lembrei do meu ex passado que dizia que eu era o lixo, que eu não valia porra nenhuma Incrível né, que o gari não me pegou, não me reciclou, não me jogou no lixo, se não que eu sou gente fina pra caralho, se liga Só pelo olhar Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Com certeza nos últimos dias você viu esse vídeo que eu deixei anteriormente em algum lugar Mas você sabe quem são eles? Se você não sabe, é só ficar no vídeo até o final que eu vou te explicar tudo Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Weasley, roda a vieta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, lembrando todos vocês que estão chegando agora no canal, seja bem vindo, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like Porque assim você não vai estar perdendo nenhum vídeo aqui do canal Nos últimos dias estava circulando esse vídeo que eu deixei anteriormente nas redes sociais Onde supostamente uma menina estava na sofrência e ela estava ouvindo uma música e estava com um corote na mão Até aí tudo bem, mas o que chamou a atenção do público foi que quando ela estava ali Tinha um homem que aparentemente era um morador de rua e quando ela estava com um corote na mão e ouvindo a música Ele começa a encarar Mas ficou a dúvida nas pessoas se ele estava encarando ela ou se ele estava encarando o corote Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui pra você dar uma analisada Vamos ver Fala rapaziada, tô aqui com o meu corote Passou o gari agora há pouco Lembrei do meu ex passado que dizia que eu era o lixo, que eu não valia porra nenhuma Incrível, né? Que o gari não me pegou, não me reciclou, não me jogou no lixo Se não alcançou gente fina pra caralho Se liga Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nós compramos certificante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance é desapegado Pois é rapaziada, foi esse vídeo aí que estava circulando nas redes sociais Eu até postei esse vídeo lá no meu Instagram Que é arroba emersonisley E as pessoas gostaram muito, cara Então é por isso que é muito bom você me seguir lá Meu Instagram é esse que tá aparecendo aqui E para vocês que não sabem O nome dela é Japinha E ela é vocalista da banda Conde do Forró E o que parece é que esse vídeo mudou de verdade a vida dela E o que supostamente também parece que acontece É que esse vídeo não foi nada planejado Esse vídeo aconteceu por acaso Até porque Japinha postou uma foto em uma de suas redes sociais Mais precisamente lá em seu perfil oficial no Instagram Com esse homem que supostamente parece um morador de rua Ela postou a foto com a legenda Procuramos até que encontramos Eu vou mostrar essa foto pra vocês Lá no perfil oficial dela E nós vamos ver um pouco dos comentários das pessoas Vamos ver Então rapaziada, estou aqui no perfil de Japinha Do Conde do Forró Vocês quiserem seguir ela lá no Instagram Esse que tá aparecendo aqui, ó Quando eu tô com o mouse em cima E nós vamos ver aqui a foto que eu estou falando Ó, tem algumas fotos aqui, ó A foto dela lá naquele dia, ó Ela com o corote na mão com ele aqui Mas a foto que eu tô falando É essa foto aqui, ó Onde supostamente que eles estão em um bar Ou em um restaurante, algo do tipo E... Ela colocou aqui no título aqui Onde eu tô com o mouse em cima, ó É... Tamo junto, cria Demorou, mas te encontramos Aí vocês podem ver aqui, ó Várias pessoas foram lá e comentou Até meu amigo aqui, ó Garotinho de luxo Alô, Emerson, garotinho de luxo Tamo junto Eu vou tô assim, ó Que Deus abençoe a sua vida E a vida do rapaz É... Várias pessoas Show, virei seguidor por esse cara Ó, o cara falou que virou seguidor dela Por causa desse cara Como eu falei anteriormente, ó Várias pessoas começaram a seguir ela, ó É... O outro comentou aqui Rapaz de presença Merece uma oportunidade de emprego Um lá É... Como eu falei que supostamente Ele era um morador de rua E pelo esse comentário aqui Que... Que esse rapaz comentou aqui Supostamente ele era... Ele é não Ele é um morador de rua ainda Eu acredito também Muito bom ver a sua humildade de... De Japinha E chamar ele aí pra um... Pra um bar Pra um almoço Algo do tipo, ó Aí o cara comentou aqui Aquele vídeo é sensacional Quem não gostou desse vídeo Esse vídeo é muito bom mesmo De verdade, ó Na vida, às vezes Algumas coisas dependem de uma chance Nossa, gostei desse comentário De verdade É... Nossa, muito comentário bacana, cara Várias pessoas comentando Várias coisas positivas Eu acho que No momento que nós estamos vivendo De uma pandemia Em que as pessoas é... Um momento Não só da pandemia Mas um momento também De maldade Em que as pessoas É... Hoje As pessoas cheiam de maldade Então vem algo do tipo Desse aqui É muito lindo mesmo De verdade Qual o nome dessa música Eu vou já já deixar o nome da música Pra vocês É... É... As pessoas parabenizando Japinha aqui Continue assim Humilde É... Continue assim Humildade ganha o mundo Verdade, cara Humildade é tudo É... Esse cara no vídeo Foi... Foi... Foi 10 O cara comentou aqui também E várias pessoas, cara Vocês podem estar indo lá No perfil de Japinha lá Vou deixar aqui Mostrar aqui de novo pra vocês Vocês podem ir lá no perfil O vídeo mudou tanto A vida dela também Que logo após o vídeo Ter viralizado Ela pegou milhares De seguidores Lá em seu Instagram Antes mesmo Desse vídeo viralizar Ela tinha pouco menos De 50 mil seguidores E hoje Ela já consta Com mais de 80 mil seguidores Hoje No momento Que eu estou fazendo Esse vídeo Veja lá O dia que você Está vendo esse vídeo Ela pode estar aí Com mais de 100 mil seguidores Então Como vocês viram aí O nome dela é Japinha Ela é vocalista Da banda A Conde do Forró E o homem aí Que supostamente É um morador de rua Eu não consegui informações Caso algum de vocês Tenham É só me mandar Lá no meu Instagram Esse está aparecendo aqui Que é Arroba Emerson Easley Bom gente O vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado Se você está chegando no canal Como eu falei No início do vídeo É só se inscrever E ativar o sininho De notificações E não se esqueça também De me seguir lá no meu Instagram E assiste esse vídeo Que está aparecendo aqui Porque ele é muito top E com certeza Você vai gostar Fique à vontade No canal Emerson Easley Tamo junto